Na região de Santa Bárbara do Leste, três veículos de carga bateram em um trecho perigoso da BR-116. Parte da carga foi saqueada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local acontece inúmeras ocorrências. A colisão deixou dois feridos. O motorista do caminhão relatou que seguia sentido a Santa Bárbara do Leste quando viu o motorista da carreta, carregada com cosméticos, perder o controle da direção e tombar. Ele conseguiu evitar a colisão frontal, mas a batida foi inevitável. A lateral do baú rasgou com o impacto. Apesar da gravidade do acidente, ele não ficou ferido, apenas o ajudante precisou de socorro. O motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo SAMU até um hospital de Caratinga. Uma carreta tanque foi atingida e teve apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o registro dos fatos.